Música Boa tarde Na semana passada um comentário meu a respeito do carnaval Surpreendeu a todos com a repercussão que obteve na rede mundial de computadores Para nossa surpresa um telespectador, o Ivaldo PB, postou o vídeo e pronto De repente o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter, Facebook e outras redes sociais da internet O poder da comunicação da rede é o tema da nossa entrevista de hoje No estúdio a gente recebe a pesquisadora Cândida Nobre e o gerente de marketing da TV Tambaú, Fábio Albuquerque Ok, temos o VT aí para colocar no ar? Produção Não, vamos para a entrevista, daqui a pouco a gente mostra o VT no ar, né? Cândida, é um prazer recebê-la aqui, Fábio Albuquerque, diretor de marketing da TV Tambaú Será que a gente subestimou, Cândida e Fábio, o poder das redes sociais? As redes sociais, elas têm hoje um poder imenso porque na verdade são as relações sociais que aconteciam fora da internet E agora acontecem dentro desse espaço Isso faz com que uma mensagem, ela possa ser replicada, possa se ampliar muito a repercussão dela E que foi o que aconteceu no seu caso Fábio falou até na entrevista agora há pouco na Nova Tambaú FM com a Cláudia Carvalho Esse efeito virótico, né? Das mensagens na internet Por que isso acontece? Por que as pessoas estão mais dispostas a disseminar informação na rede mundial de computadores? É como nós colocávamos, Raquel As pessoas hoje querem conversar, né? Querem ter voz Então se antes a gente partia de um modelo de comunicação de um para muitos Que é o modelo broadcasting, onde a TV comunica algo e as pessoas passivamente recebem esse conteúdo Hoje com a internet, esse poder que a Cândida se refere, ele foi, diminuiu a distância Então as pessoas querem entrar na conversa, querem participar das conversas E o poder, ele se transfere do veículo, né? Para as pessoas Eu costumo dizer que as pessoas agora são veículos, né? Você é a mídia Você cria o seu próprio conteúdo Você coloca no YouTube, você coloca no Twitter E isso repercute na sua rede social, na sua rede de amizades E isso pode tomar proporções gigantescas Como foi o caso da repercussão Colocada por um telespectador do seu programa Que achou o vídeo interessante E colocou no YouTube E ele gerou toda essa repercussão que nós vimos aí Então a internet é agora o quarto poder de fato? Será? Essa é uma pergunta cruel, né? De responder Porque realmente a gente tem um poder muito grande E antigamente, né? Quando a gente tinha apenas as mídias tradicionais Esse poder, ele estava com a emissora Centralizado Centralizado Hoje, é... Antigamente a gente sempre discutia o que viu na TV Então, por exemplo, o vídeo que você publicou Na verdade, não você publicou, né? Que foi publicado na internet Ele ia ser repercutido local E talvez ele não tivesse tanto Uma continuidade tão grande Porque a gente não ia ter acesso a vê-lo novamente Então, essa possibilidade de ver, de rever De pessoas que não viram no exato momento Poder recuperar essa informação Faz com que a discussão permaneça por mais tempo E tenha uma repercussão maior Há alguns anos, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Sobre o poder Eu estudo, estudei inclusive no mestrado A questão do empowerment Na internet, o empoderamento Eu estudei no caso o comportamento do consumidor E as pessoas empoderaram Raquel Cheirazade Através da internet Então, não foi você que colocou o vídeo Mas o teu comentário foi empoderado pelas pessoas Através de suas redes sociais Esse é o fenômeno da internet Elas transferem o poder de um veículo só Para socializar esse poder Entre vários indivíduos dentro da sociedade Isso chama-se empowerment E essa é a grande essência Que nós temos hoje na internet As empresas têm sofrido muito com isso Por exemplo, aquele caso lá da Brastemp Um consumidor colocou um vídeo no YouTube Reclamando que a JDD estava com problemas E ele gerou repercussão nacional E obrigou a marca a se posicionar oficialmente sobre isso Ontem estava eu no Twitter Volta de meia-noite E um caso de uma senhora que embarcou um cachorro Pela Gol, serviço de carga da Gol E o cachorro não chegou ao destino E o pessoal criou uma hashtag no Twitter Colocando lá Gol, devolve Bimpo O nome do cachorro Então, é um empoderamento As pessoas se comprometem com as causas E vão socializando isso E tornando elas públicas Dando voz e vez A quem não tem o poder De comprar uma mídia num veículo, por exemplo Cândida, Fábio Vocês acham que a internet Ela caminha para alguma espécie de controle De censura? O ano passado a gente teve Uma discussão A nível nacional Que foi o marco civil Que se procurava discutir exatamente Esses limites Que a internet poderia ter Então foi uma consulta pública Que o governo federal fez Que se preocupou exatamente Em colocar esse assunto em pauta O que é que deve ser regulado Ou seja, que deve ter um bom senso Da população De regular mesmo a situação E o que deve ser regulamentado Ou seja, o que deve ter leis de fato Para reger esses relacionamentos A gente não sabe exatamente Para onde a internet está indo No Brasil ela é muito recente Ela é de 95 E esse lance das redes sociais Começam agora De poucos anos para cá Então não dá muito Para a gente prever Se vai haver um controle ou não Mas a rede Ela foi constituída Para ser descentralizada A metáfora da rede São exatamente os vários nós Que são descentralizados Então é muito difícil Haver um controle Dentro do sistema internet Esse limite, Fábio Seria mais benéfico Para a sociedade ou não? Eu acho que não Eu acredito que a internet Primeiro não tem controle Eu acho que esse é o grande barato Da internet Se ela tiver controle Ela fica sem graça E esse aspecto Muitas empresas estão sofrendo por isso Porque quando você coloca As coisas na internet Ou mesmo quando você se omite As pessoas fazem da internet Elas que dão controle Elas que dão ritmo Ou ao fluxo de conversações Positivas ou negativas Sobre uma marca Sobre um produto Então é difícil você controlar Tem um autor Que eu gosto de citar muito Ela é Charlene Lee Ela tem uma frase no livro dela Que ela diz o seguinte É impossível controlar a internet É impossível tirar algo da internet É como tentar tirar xixi de uma piscina Nossa, realmente Difícil É uma coisa quase impossível Agora há alguns anos As redes sociais Elas eram mais utilizadas Para bate-papo Para encontrar amigos Para formar novas amizades Encontrar até aquele par perfeito Que muitos não encontram na vida real E procuram nas redes sociais Mas hoje parece que elas estão sendo usadas Para outros fins O que mudou na opinião de vocês Cândida, Fábio Mudou o perfil dos usuários Ou mudou a natureza das redes sociais? Eu penso que há um amadurecimento Tanto das redes quanto dos indivíduos Antigamente realmente a estrutura da rede Por exemplo, se a gente pega o Orkut Como exemplo A estrutura da rede é uma estrutura De relacionamento entre pessoas Já por exemplo A gente pega um Twitter Ele já é muito mais uma rede de informação As pessoas não estão ali Estão preocupadas uma com a vida do outro Mas o que essas pessoas falam Que é interessante Que eu posso utilizar no meu cotidiano Então a própria natureza das redes Muda pela maneira que as pessoas Vêm utilizando ela O Twitter, por exemplo Começa com uma pergunta Que é o que você está fazendo agora? E hoje já não é mais isso É compartilhe com seus amigos Aquilo que você conhece Então há uma diferenciação muito grande Na maneira que a gente vem utilizando a rede E isso é fantástico Fábio, a sua opinião é a mesma? Eu acredito que a internet em particular Ela espelha um comportamento da sociedade Então para mim não existe vida online Vida offline Para mim existe vida Existe comportamento Que as pessoas colocam na internet E elas replicam comportamentos online Que elas têm na sua vida offline Então esse padrão de comportamento Que a internet permite Dessas redes que a Kanda colocou Na verdade são pessoas interagindo Esse é o conceito de rede Pessoas interagindo As ferramentas O foco não deve ser nas ferramentas O foco deve ser entre as pessoas Na relação das pessoas E a internet ela permite que eu replique Esses comportamentos também na internet Do que eu faço na minha vida normal Então o consumo, por exemplo Que é o que eu estudo em particular As pessoas vão hoje Consomem um produto E vão colocar a sua opinião Sobre aquele consumo Na internet Antes o que eu fazia? Eu contava para um, dois, três amigos Ah, já é legal aquele produto Que eu experimentei, eu gostei Hoje eu coloco lá uma opinião Como eu falei que agora eu sou a mídia Consumidor agora é a mídia Eu crio meu blog Coloco meu comentário Coloco meu vídeo Falando bem ou mal do produto E esse vídeo vai repercutir Naturalmente na internet Então a internet permite Essa possibilidade De você ampliar as fronteiras Do que você quer dizer E você quer se expressar Eu vou colocar as fronteiras